E aí galera, Leandro Lima na área. Hoje vamos falar de um assunto delicado, uma doença neurológica chamada tremor essencial. E eu tenho tremor essencial. Quem de vocês já reparou nos vídeos que eu mexo a cabeça como se estivesse dizendo não, não o tempo todo? Presta atenção aí. Então, esse é um dos casos de tremor essencial. Mas Leandro, o que é isso? É contagioso? Passa, transmite, pega, tem cura? É o que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. Então, foda a vinheta, produção. Salve, salve, nação brasileira. Antes de começarmos nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e clique em gostei. Mas se estiver no Facebook, curta, siga a página e coloque-a como página favorita para receber todos os conteúdos novos. Sem mais delongas... Bora ao que interessa. O tremor essencial é o transtorno de movimento mais comum no mundo. Afeta cerca de 5% da população. Sua incidência é maior entre idosos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Ele não se manifesta somente na cabeça, mas em outros locais. Podendo ser na mão, na cabeça, movimento sim sim, movimento não não, como em outros lugares do corpo. Então, primeiro, o que é tremor essencial? O tremor essencial é uma doença neurológica caracterizada por um tremor incontrolável. Pessoas que têm, não têm controle sobre esse tremor. Durante o movimento em diferentes partes do corpo, as áreas mais afetadas são geralmente as mãos, braços, cabeça, laringe, a caixa de voz, língua e também o queixo. As pernas são bem menos afetadas. O tremor essencial não é uma doença que ameaça a vida, a não ser que interfira diretamente na autonomia e no autocuidado. A maioria das pessoas é capaz de viver normalmente com esta condição, embora possam encontrar dificuldades em atividades diárias, como comer, se vestir ou escrever. É somente quando os tremores se agravam que eles se tornam incapacitantes. Pode ser confundidos normalmente com sintomas da doença de Parkinson e outras condições neurológicas. 2. O que causa o tremor essencial? A verdadeira causa do tremor essencial ainda não é conhecida, mas admite-se que seja uma doença de circuitos cerebrais, provavelmente relacionada à anomalia de canais iônicos que alteram diretamente a atividade elétrica cerebral nos circuitos motores, incluindo o tálamo e o córtex cerebral, causando assim o tremor durante o movimento. O tálamo é uma estrutura profunda no cérebro que participa do controle dos movimentos e da atividade muscular. O tremor essencial é genético familiar em mais de 50% dos casos, diferente do mal de Parkinson, onde os casos são mais raros. Uma criança, por exemplo, nascida de um pai com tremor essencial, terá até 50% de probabilidade de herdar o gene responsável. Porém, ela pode nunca apresentar os tremores propriamente ditos. Embora o tremor seja mais comum em idosos e os sintomas se tornam mais profundos com a idade, ele não faz parte do processo de envelhecimento natural. O tremor essencial é o transtorno de movimento mais comum. Ele afeta até 5% da população, ou seja, é 5 vezes mais comum do que a doença de Parkinson. Pode ocorrer em qualquer idade, mas na maior parte das vezes se apresenta na adolescência ou na meia-idade, entre os 40 e 50 anos, e tende a se agravar lentamente ao longo da vida. 4. Quais são os sintomas do tremor essencial? O tremor é o sintoma mais importante da doença. Ele se manifesta como o tremor das mãos, da cabeça, do queixo e voz trêmula. Esses tremores finos pioram durante o movimento e com o nervosismo em situações de estresse emocional. Como, por exemplo, falar em público ou na presença de um grande número de pessoas. O tremor piora com o movimento intencional. Durante a ação, como pegar uma xícara de café, em geral os tremores cessam ou diminuem com o repouso. Podem ocorrer também problemas de equilíbrio, que são mais raros nos pacientes com o tremor essencial. O tremor se manifesta em outras doenças, além de Parkinson e tremor essencial? Sim, diversas outras condições podem apresentar tremor como sintomas. Esclerose múltipla, fadiga após exercício, sofrimento emocional extremo, tumores cerebrais, alguns medicamentos prescritos, anormalidades metabólicas e abstinência de álcool ou drogas. 6. O tremor essencial pode aumentar o risco de outras doenças? Sim, existe associação do tremor essencial com outras doenças, como Parkinson e enxaqueca. As drogas usadas para tratar o tremor essencial também podem aumentar o risco de depressão. E embora a associação com a doença de Parkinson ainda se mostre controvérsia, sabe-se que pessoas diagnosticadas inicialmente com tremor essencial se revelam, descorrido há alguns anos, com diagnósticos de doença de Parkinson. 7. Como é feito o diagnóstico do tremor essencial? O médico especialista geralmente pode diagnosticar tremor essencial com base no histórico familiar, no tipo de tremor e no exame neurológico completo do paciente. Não existem exames de sangue, urina ou outro teste específico utilizado para diagnosticar tremor essencial. É importante considerar também outras causas de tremor, como as doenças da tireoide, consumo excessivo de cafeína ou efeitos colaterais de diversas medicações. 8. Como é feito o tratamento do tremor essencial? O tremor essencial leve pode não exigir nenhum tipo de tratamento. No entanto, quando o tremor essencial interfere na capacidade funcional ou se torna socialmente inaceitável, existem tratamentos que podem melhorar os sintomas. Os tratamentos podem incluir medicamentos e cirurgia em casos resistentes ou quando o efeito adverso da medicação não é tolerável. Medicamentos Droga de uso oral, como propronalol, primidona, gabepentina, topiramato, podem reduzir significativamente o tremor essencial. Injeções de botox também podem ser opção de tratamento, principalmente em tremores vocais e de cabeça. Estimulação cerebral profunda, DBS A cirurgia é uma opção de tratamento para pessoas com tremor que interfere nas atividades diárias e que se mantém apesar da medicação oral. O DBS envolve implante de eletrodos cerebrais na região do tálamo ou subtalâmica. Ambos os pontos têm a propriedade de abolir o tremor quando estimulados. A estimulação cerebral já vem sendo aplicada há mais de 20 anos para tremor essencial, com bons resultados. E é cada vez mais segura. As novas tecnologias que surgiram ao longo dos anos têm promovido melhores resultados, a tal ponto de haver controle completo em casos de tremor essencial grave e incapacitante. Ultrassom focado Equipamento aclopado, a ressonância magnética, usa as imagens como guia para localizar e inativar pontos específicos do cérebro, focalizando o ultrassom. O paciente permanece acordado durante todo o procedimento e, assim, pode ser examinado para teste de eficácia. Trata-se de um tratamento não invasivo e que pode controlar o tremor essencial. 9. O tremor essencial pode ser curado ou prevenido? Como não se conhece as causas exatas do tremor essencial, atualmente não é possível prevenir a condição. No entanto, os tratamentos disponíveis controlam muito bem o tremor, mesmo que sua origem seja genética. Não há cura para o tremor, mas os tratamentos que proporcionam alívio de seus sintomas, como as medicações e a cirurgia, podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Nem todos os tratamentos ou procedimentos são efetivos para todas as pessoas com tremor. O médico recomendará um plano de tratamento individualizado, incluindo certas mudanças de estilo de vida, que podem ajudar a reduzir os tremores. No meu caso específico, nunca fiz nenhum tipo de tratamento para o tremor essencial, que tenho aqui na cabeça, e não interfere em nada nas minhas atividades do dia a dia. Uma ou outra pessoa fica até incomodada com a minha condição, mas não atrapalha a minha vida social. Aliás, para título de informação, sou casado, tenho dois filhos lindos, trabalho normalmente como qualquer outro ser humano. Mas é sempre bom saber mais sobre as condições, se você tem algum problema. E ele está interferindo no seu desenvolvimento diário. Procure, então, um médico. As informações desse vídeo são do Dr. Eric Fonoff, que é médico, neurocirurgião, professor, pesquisador e um dos principais especialistas brasileiros em neurocirurgia funcional, com ênfase nas áreas de dor, doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento. É professor livre docente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Atuou como médico neurocirurgião na equipe do Hospital das Clínicas da FAMUSP. Coordenou o Laboratório de Neuromodulação de Dor Experimental do Hospital Ciro-Libanês. Ele é diretor técnico do canal Parkinson Hoje, comunidade online que reúne informações, dicas e materiais educacionais para todos aqueles que convivem com a doença de Parkinson. Parkinson Hoje tem caráter exclusivo de esclarecimentos e educação à sociedade. E é produzido de acordo com a resolução CFM nº 1974 de 2011. E aí, gostou do vídeo? Diga aí nos comentários o que você achou. Dê uma olhadinha nos links que vamos deixar na descrição do vídeo. Assista também outro vídeo que está aparecendo aqui como sugestão do lado. Conteúdo bacana, feito especialmente para você. E eu vou ficando por aqui meus queridos terráqueos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!